Muito boa noite. Eu quero iniciar a minha saudação pelo presidente Erivelton Silva, querido amigo China, e dizer da minha alegria de estar aqui essa noite participando desse momento que eu tenho certeza é um momento muito especial na tua vida pessoal e também na tua carreira política. Quero saudar as vereadoras e, felizmente, são três vereadoras na Câmara Municipal. O que é uma alegria, essa mescla, essa participação da mulher é fundamental. Importante também saber que a vereadora Bia transmite o cargo hoje, portanto, foi presidente da Câmara, a primeira mulher na história de Capivari a presidir a Câmara Municipal. Saudar a Lenda Bia, a Ed Carla, vereadora, saudar o Heraldo dos Santos, a Heloísa, saudar o Pedro, o Sebastião, o Valtemir, o Vanei, o Adam, que é vereador, licenciado e secretário, e fazer uma saudação muito especial também a uma mulher que hoje tem a difícil incumbência de dirigir os destinos de Capivari de Baixo. Prefeita, é uma alegria estar aqui na sua cidade participando desse ato tão importante. importante, esse ato é um ato político e, às vezes, a gente fala muito de política e não se pergunta, mas o que é essa tal de política? E é tão simples definir, e eu costumo dizer que política foi a forma em que os humanos decidiram se organizar em sociedade para bem conviver. E essa organização é fundamental. E quando se decidiu repartir os poderes em três, e são apenas três poderes, é o poder executivo, que, pelo próprio nome, tem a incumbência de executar. o poder legislativo, que legisla e fiscaliza, e o poder judiciário, que media os conflitos a quem cabe a palavra final. Mas, muito embora o poder legislativo nem execute e não tenha a palavra final na mediação dos conflitos, ele é, como dizia o saudoso governador Luiz Henrique da Silveira, o poder dos poderes. Por quê? Primeiro, porque ele emana do povo. Estão aqui vereadores que não chegaram por acaso, chegaram escolhidos pelo voto popular. E, segundo, porque ele é plural. Aqui não tem decisão individual. No parlamento, as decisões são sempre coletivas, baseadas na lei, em primeiro lugar, e no regimento interno. Por isso que o poder legislativo é o poder dos poderes. A política, sem dúvida nenhuma, é o que nos move e o que pode melhorar a vida da sociedade. Desde que os agentes políticos tenham, na alma e no coração, o desejo de servir. Ter espírito público é o principal requisito para quem deseja participar da política. Todos nós, independentemente de mandato ou não, respiramos e devemos respirar e participar da política. Mas só deve participar dela, na linha de frente, com postos de comando, de liderança, aqueles que têm, na alma e no coração, o desejo de fazer o bem. Aqueles que se realizam fazendo o bem, fazendo o bem para as pessoas, fazendo o bem para as instituições, fazendo o bem para o seu município, fazendo o bem para o Estado e fazendo o bem para o nosso país. Isso é que deve nos mover na política. Por isso, China, o meu desejo de participar dessa sessão de hoje, que considero muito importante. E capivari de baixo, a maioria das pessoas não sabe, mas eu tenho uma história muito longa com o capivari de baixo. Tanto quanto a idade de capivari, aliás, um pouco antes da emancipação de capivari. Eu já era deputado e, no ano de 91, a Assembleia discutia as emancipações e, dentre elas, capivari de baixo. E havia, naquela época, senhoras vereadores, senhores vereadores, uma corrente no município mãe que era totalmente contra a emancipação de capivari. Mas o critério que eu sempre utilizei nesses processos de emancipação foi saber se o distrito e capivari eram um distrito, reunia as condições de se manter, de se tornar realmente um município de ter sustentação própria, com a sua arrecadação e ter autossustentação. E, em relação à capivari, eu nunca tive dúvidas. E tive uma participação mais importante ainda, porque coube a mim, como deputado, e ao deputado Ivan Rezolin fazer a medição, que era um dos requisitos de centro ao limite da cidade, fazer essa medição. E eu nunca tinha feito isso na minha vida. Foi a minha primeira experiência. Usando o velocímetro do carro, nós fizemos a medição e quero dizer para vocês que foi por um triz. Talvez, se aquela medição não tivesse sido tão bem feita, capivari hoje ainda não seria o município, seria o distrito de Tubarão. Mas é por isso que eu estou aqui, quero continuar ajudando, prefeita, conte sempre comigo, a senhora que já me deu a alegria de me visitar e que eu já pude ajudar, ao lado dos meus companheiros deputados, que aqui eu tenho a honra de representar, deputado Pepe Colasso, com longa vivência, com o município de Tubarão e também com o município de Capivari de Baixo, que tem um trabalho extraordinário. O Pepe Colasso chegou na Assembleia agora, novato, mas já chegou chegando, já é um deputado que se destaca, um deputado que já brilha no parlamento catarinense e representa muito bem essa cidade. Não é diferente com o deputado Sorato, também de primeiro mandato, que exerceu nesse primeiro ano o difícil cargo da Casa Civil e que se ouve também muito bem numa relação harmônica com o parlamento catarinense, fazendo com que os projetos do governo do Estado pudessem tramitar e ter bons resultados. E a bancada do Sul inteira, unida, quando se trata de interesses do Sul, a nossa bancada, a bancada do Sul, serve de exemplo. Deputado Pepe, o deputado Sorato, deputado Valnei Weber, deputado Gessé, deputado Rodrigo Minoto, deputado Tiago Zilli, deputado Zé Milton Schaefer, todos têm aquilo que é mais importante, que é a responsabilidade de bem representar o Sul nas suas três regiões e fazer tudo o que seja possível fazer para o desenvolvimento das nossas cidades e da nossa região em conjunto. Queremos continuar dessa forma, queremos continuar exercendo aquilo que é o nosso papel, o papel de representar e que é o papel também de vocês aqui, vereadoras e vereadores. E dizer que estaremos lá na Assembleia Legislativa, sempre à disposição, ajudando o município de Capivari de Baixo para que ele possa ser cada vez mais pujante, cada vez mais vitorioso, cada vez maior e que seu povo possa ser cada vez mais engrandecido. Aos membros da mesa que tomam posse nessa noite, desejo que tenham um mandato profícuo e que possam continuar ajudando esse município tão importante. E dizer que vivemos no pluripartidarismo, mas eu digo sempre também que na hora da eleição a gente disputa e é legítimo disputar como é na vida. As disputas da vida são legítimas. Mas acabou a eleição, a melhor lição que eu aprendi ao longo dessa minha já longeva carreira é que acabou a eleição, o partido tem que ser o partido da cidade. E quando eu vinha para cá, vinha pensando nisso. Aqui, no caso, é o partido do PCB, que não é o Partido Comunista Brasileiro, é o partido de Capivari de Baixo. Parabéns a todos. Viva Capivari!